Quem já ouviu esse barulho sabe bem o incômodo que ele causa. O escapamento de motocicleta adulterado e barulhento pode causar problemas auditivos e transtornos em locais como nas proximidades de hospitais. O escapamento irregular, se for constatado com ruído acima do permitido pela legislação, é considerado uma infração de trânsito, que resulta em pontos na carteira e pode chegar até a retenção do veículo. O problema é que, em muitos casos, a fiscalização desses infratores pelos órgãos responsáveis em coibir essa prática não acontece. Diante disso, um projeto de autoria do vereador Jairo Cardoso, que tramita na Câmara, propõe proibir a comercialização de escapamentos automotivos que possuem ruído acima do permitido. A nossa proposta é estancar o problema em virtude de veículos, motocicletas, com ruídos acima do permitido pelo Inmetro e também pelo Conama, que é a resolução do meio ambiente. Porque os órgãos de segurança, de trânsito, acabam tirando esses veículos com esses ruídos fora de circulação e o comércio coloca novamente em circulação. Então, a nossa proposta é, aquilo que estiver fora das especificações, não será permitido a venda no município.